Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, certo? Então nesse vídeo quero mostrar uma colônia que virou com a cadeira É uma colônia que está aqui, que é de captura A gente vai levar para a piária do Hernani, no ponto de recuperação E aqui eu trouxe agora um pneu para eliminar a cadeira Vou mostrar como estava ali, quando eu cheguei, estava sem os EPIs Tentei colocar no lugar achando que a abelha tinha ido embora Mas como já é tardinha, está um pouco frio aqui no sul Tive que voltar ali, pertinho do sítio, 30 metros Aqui é um ponto de recuperação pessoal Aqui é uma caixa então que se recuperou Está até com a minha anelgueira, que é um modelo Schenkel Que precisa de um tratamento de varoa E certamente vamos levar para a piária daqui uns dias que ela já está bem recuperada E lá foi eliminada a rainha Precisa ver no outro dia, hoje não vai dar mais tempo não Agora já é tardinha Então é isso pessoal, eu quero mostrar aqui o que aconteceu também O acidente, caiu uma árvore aqui Quase pegou as caixas Então olha só, caiu esse tronco aqui Quase caiu na caixa também A caixa está ali Então veja bem, as tronco caiu dali Lá o toco Olha só o toco ali Quase caiu aí na colônia também Então vou fixar ali, vou tentar ser o mais rápido possível para não estressar esse enxame Olha só A caixa virada está logo aí E você vai ficar aqui com o meu pedestal Aí O lugar que tem o solo mais duro Vou botar um pneu Se não fosse aquele plásticozinho preto ali Eu acho que tinha ido embora esse enxame Olha só a potência desse enxame Ela virou uma pirueta Vamos ver aí Olha só Está precisando de melgueira A pessoa encaixa no flúor Vamos ver como é que ela está aqui Postura né Olha só essa postura Não vê então se tem Tem bastante alimento Olha pessoal Agora em uma semana Vai levar para o apiar em definitivo Ela precisa Daquele sobrinho Com donela A gente vai botar um quadro de mel Nessa aqui Então já fica a dica Para você assistir no próximo vídeo Certo então pessoal Então encerando o vídeo Curtinho Só recuperação Ela virou aí por causa do peso Cadeirinha acendeu E essas cadeirinhas A gente precisa colocar Num ponto mais Mais duro Num solo mais duro Se ele tirar um pouquinho Olha só então Como ficou lá Olha só Que enxamezinho forte Para ser encaixinha núcleo né Olha só isso aí Mas graças a Deus Que eu vim a tempo Por isso é importante Ter aquele plástico ali E também Sempre ficar verificando as abelhas Não abandonar as apiárias Sempre ficar cuidando Embora que aqui não é uma apiária Como eu já falei Aqui é só um ponto de recuperação Eles tem toda essa mata aí Agora daqui Vinte e trinta dias Não vai ficar uma colônia dessas aí Todas já tem o seu destino Então é isso galera Forte abraço aí Para toda a família do Rei do Mel Deus Deus abençoe vocês Olha só Agora vai ficar fácil Para os sapos E aí também né Na velha de ali Mas não tinha outra alternativa Vou botar a cadeira e ia virar de novo Valeu então Tchau Tchau